Fala galera, bem-vindos mais uma vez. E hoje dia 5, dia de colher as xeriveas. Elas estão prontinhas aí pra gente poder colher. Mas antes de fazer isso, eu vou vender esses peixinhos que eu pesquei no episódio anterior. Eu pesquei bastante peixe, até alguns ficaram lá dentro do baú que eu tenho que pegar depois. E eu também vou vender o máximo de coisas aqui que não forem tão importantes agora pra conseguir bastante dinheiro pra amanhã, já dia 6, que eu vou precisar de muito dinheiro mesmo. Então esses diodos aqui, por exemplo, eu não preciso deles agora, eu vou vender. E aí, hoje também eu vou dar uma passada lá nas minas. Já não esquece de deixar o seu like no vídeo, porque hoje eu vou estar dando bastante dicas de mineração pra vocês. Mas hoje é só um dia lá nas minas. No próximo vídeo vão ser em torno mais ou menos aí de uns 5 dias lá nas minas. Então eu vou tentar trazer muito mais dicas pra vocês. E eu vou colher todas essas tirivas aqui que nasceram, né? E elas vão ser muito úteis no dia de hoje, principalmente quando eu for lá nas minas. Eu não vou vender nenhuma dessas tirivas aqui, eu também não vou usar elas lá no centro comunitário. Por enquanto eu vou só usar elas pra comer mesmo. As de qualidade eu vou deixar aqui dentro do baú, pra não ocupar tanto espaço no meu inventário. E agora eu vou pegar também algumas ferramentas, que eu quero aproveitar pra plantar esses brotinhos de arroz que eu consegui pescando. Mas antes disso, deixa eu só ler o que tem nessas cartas aqui, né? Olha só, uma carta nova de um NPC novo. Oi Brunocca, eu me chamo Susan. Lewis me disse que você chegou recentemente na vila. Estou presa na minha fazenda nas montanhas, então não posso dizer oi pessoalmente. Espero que a bagunça que a Ju já fez seja desfeita em breve, porque já estou ficando louca. Mal posso esperar pra te conhecer e ver como a fazenda está se moldando. Susan, olha aí um NPC que a gente não pode conhecer ainda, porque ela tá lá perto do spa. Ela mora lá onde tem a ferrovia do trem, e aquele lugarzinho só tá disponível quando chegar o verão. Então a gente não vai conseguir conhecer a Susan aí, até porque eu tô conhecendo bastante gente nesses primeiros dias, né? Mas enfim, vamos ver as outras cartinhas que chegaram aqui. Uma cartinha aí do Dr. Harvey, dizendo que ele me encontrou desmaiado aí, nas ruas aí. E como você estava sem dinheiro, eu estou fornecendo tratamento de graça. Aí, tá vendo como é bom deixar o bolso vazio? Ninguém nunca cobra nada pra te ajudar. Ó, tem mais uma cartinha aqui, vamos ver. Ah, é uma cartinha do Mercado Joja, falando lá do deslizamento das pedras. E tem lá perto do Lago da Montanha, que impedia a gente de acessar as minas. E agora a Ju já lá deu uma martelada na pedra, arrancou ela. E a gente consegue agora acessar aquela parte que era inacessível antes. Mas o que eu vou fazer antes aqui, também, antes de ir lá, é plantar esses brotinhos de arroz que eu peguei pescando. E depois também eu vou dar uma passada no Pierre, porque eu quero fazer uma coisa interessante lá, e vocês vão ver já já. Pô, eu vou guardar aqui tudo que não for necessário pra mim. Então eu vou levar só comigo a picareta e as xeriveas. Eu acho que eu vou levar também as xeriveas de qualidade dourada, porque elas recuperam bastante energia. E o que eu vou fazer agora é dar uma passadinha lá no Pierre. Na verdade, eu tenho que esperar ele abrir, né? Porque olha só um NPC novo chegando aqui. Vamos só dar um oizinho pra ver quem que é. A Claire. A Claire é um NPC que trabalha lá no Mercado Jojo. A gente não deu oi pra ela ainda, mas vamos conhecer ela agora, né? Oi, eu nunca tinha visto você antes. E aí, tá vendo pela primeira vez, né, senhorita Claire? Olha, quanto narciso aqui. Eu vou até guardar isso aqui, senão vai ocupar muito espaço no meu inventário. Mas tá aí um NPC novo que a gente conheceu, né? Ó, agradeçam aí por estar conhecendo as pessoas novas. Prometo que eu vou tentar fazer isso mais vezes. Então, já tô aqui na frente do Pierre. Vou até dar um oi pro Shane, porque ele tá indo lá trabalhar. E vamos aproveitar, ainda que o Pierre não tá aberto, a gente vai dando um oizinho. Você não tem nada pra fazer? Que isso, vai lá trabalhar que eu vou fazer minhas coisas também. Dá licença aí, Shane. E tamo aqui no Pierre, mas eu não vou falar com ele. A única coisa que eu vim fazer aqui é comprar essa mochilinha de 24 espaços. Isso aí vai fazer com que a gente tenha mais espaço no inventário. E hoje, como é dia de ir lá nas minas, eu vou precisar trazer bastante coisa de volta pra casa. Então, a mochilinha vai facilitar a minha vida e vai fazer com que eu consiga trazer mais coisa aí. E vamos pegando tudo que tiver pelo caminho aí, que vai ser bom pra vender. Amanhã é o dia que eu vou precisar de muito dinheiro, então tudo que eu achar, eu vou tá pegando. Uma outra coisa que eu vou fazer também, antes de correr lá nas minas, é pegar esse meu baúzinho de pesca que eu deixei aqui. Dentro dele tem algumas coisas que eu posso tá levando pra casa também. É muita coisa, mas tem uns lixos aqui que eu posso jogar fora também. Mas o mais importante aqui é eu pegar o baú. O baú, ele vai ser fundamental pra me ajudar também a guardar as coisas que eu fui encontrando dentro das minas. E aí depois eu faço outro baú pra colocar ali de novo pra quando eu for pescar. E eu devia ter trazido a enxada também, porque tem minhoquinhas aqui e eu podia ter a chance de conseguir algum artefato importante. Mas olha quanta minhoquinha que eu acabei perdendo. Tem três minhoquinhas já que eu passei batido. Ah, uma outra coisa. As minas agora ela tá em um lugar diferente. Percebam que eu passei ali reto e não tinha nada. E agora eu tô aqui nas minas, nesse lugarzinho bem bonito. Tem até uma cachoeira aqui. E agora tem a guilda aqui também, né? Então os dois num lugarzinho diferente e novo aí do que era em relação ao antigo Stardew Valley. E vamos entrar aqui. Vai rolar aquela cutscene com o Marley. A gente vai poder ter a chance de pegar na espada do Marley. No caso, o Marley ele vai dar uma espada pra gente, né? Aquela espada enferrujada. Então eu vou pular essa cutscene que todo mundo já sabe como é que é. Ela já é padrão já de Stardew Valley. Você já que joga aí faz tempo, já sabe. E a única coisa que eu vou fazer aqui é colocar o meu baú e guardar o máximo de coisas que eu puder pra liberar espaço no inventário. Então as coisas que eu vou levar comigo pra descer as minas são a espada pra matar os monstros, a picareta pra quebrar as pedras e também as tirívias pra comer quando tiver com pouca energia. Ué, o Marlon ele ficou aqui, ele não ficava aqui antes não, né? Ah, que a gente pode fazer amizade com ele agora, né? Ele é um NPC que a gente pode fazer amizades. Então eu posso dar presentes, olha lá, ele tá com 0 de 10 corações. E à medida que eu for entregando presentes e conversando com ele diariamente, eu consigo fazer amizade e talvez ganhar algumas recompensas com isso. E eu prometo que logo logo eu vou tentar fazer amizade com ele sim. Mas vamos começar, né? A nossa aventura aí descendo as minas. E eu vou tentar sempre tá dando algumas dicas. Aqui eu vou dar uma pequena pincelada, né? De como você pode fazer pra tentar descer as minas e aproveitar esses primeiros dias. O mais importante que eu tenho que fazer aqui agora no começo é tentar achar cobre. Cobre é o recurso aí que eu vou tentar caçar o máximo que der. Mas eu também não vou perder tanto tempo ir no atrás dos cobres que estiverem muito longe. O que eu tenho que fazer aqui agora é basicamente tentar pegar bastante cobre e tentar achar a escada o mais rápido que eu conseguir. Se os monstros começarem a me atacar, eu só vou ter cuidado pra não morrer. Mas eu não vou tentar matar todos eles não, porque isso aí vai fazer com que eu perca muito tempo. Então já fica a dica aí, tô dando bastante dica já pra começar o dia, né? Então também, sempre dê preferências pra quebrar as pedras que são mais fáceis. Por exemplo, essas aqui, ó. Essas cinzas aqui precisam sempre de duas picaretadas. Então elas são um pouco mais difíceis do que as outras. Então começa sempre com as pedrinhas marrons, que elas são mais fáceis. E tenta achar a escada o mais rápido que você conseguir. Achou a escada? Já desce, já não perde tempo não. E vai quebrando as pedrinhas aí. Tem andar que tem bastante pedra, então fica um pouco mais fácil de achar a escada. Mas tem andar que você tem que matar alguns monstros pra poder achar elas mais facilmente. E quando minha energia acabar, eu simplesmente vou comer essas tirívias que eu trouxe junto comigo. Então as tirívias eu não recomendo você vender. Usa elas aí pra recuperar energia, como se fossem as cebolinhas mesmo. E elas recuperam bastante energia, cada uma aí dá 25. E você consegue aí passar o dia todo minerando. Esses baúzinhos também eu recomendo você quebrar eles, porque eles dão coisas importantes. Ó, achei o meu primeiro geodo aí. O geodo a gente pode vender por um precinho bem bacana. Cada geodinho desse aqui vale 50 de gold. E amanhã, dia 6, eu vou precisar de bastante dinheiro. Então tudo isso aqui que eu tô pegando, eu vou provavelmente vender. Ó, já consegui mais geodos aí, tô dando sorte hoje. Quartzo é um recurso super importante. Então pega todos os quartzos que você conseguir pelo caminho. Não deixa nenhum quartzo passar batido. A não ser que ele esteja muito, mas muito longe mesmo. Aí tu pode deixar pra não perder tempo. Mas se ele estiver pertinho, pega. Porque você não gasta nenhuma energia pra poder pegar ele. E ele vai ser importantíssimo daqui pra frente. Esses insetinhos aqui, eu costumo matar. Porque eles são muito fáceis de serem mortos, né? Você precisa de uma espadada só, basicamente. E eles te deixam aí como drop, né? Como loot, essa carne de inseto. E mais pra frente eu vou poder utilizar elas pra fazer iscas. E aí com as iscas eu vou colocar elas dentro da minha vara de pesca. Pra ajudar um pouquinho a pescar os peixes mais rápido. E com as iscas que eu consegui fazendo com elas, eu não preciso mais comprar iscas lá no willy. Então isso aí facilita bastante a minha vida. Eu tô com a vida bem baixa ali. Eu preciso comer alguma coisa pra não acabar morrendo. Então toma cuidado aí e fica ligado. Mesmo você tomando alguns tapas dos monstros aí. Só toma cuidado pra sua vida não cair pra zero, né? Que se não, você morre. Vai perder dinheiro. E vai perder um monte de item também. Então toma cuidado aí nas minas. Se concentra. Porque esses primeiros dias são importantíssimos. Então vamos matando esses bichinhos aqui. Ah, uma dica também que eu dou. Ih, esses níveis aqui são muito chatos. Porque eu tenho que matar os monstros pra poder descer. E isso aqui faz com que eu perca muito tempo. Mas enfim, né? Eles podem dar alguns loots bem bacanas. O que eu ia falar é que quanto mais monstros você mata, mais você tem a chance de conseguir encontrar as escadas. Então sempre que tiver monstros fáceis de serem mortos, né? Tipo aquelas coisinhas que ficam voando. Aqueles insetinhos. Dê preferência pra matar esses. Porque sempre que você for quebrar uma pedra depois, você vai ter mais chances de encontrar as escadas. E se eu não me engano aí, cada monstro que você mata, aumenta a chance de encontrar a escada em 5% mais ou menos. Então se você ficar matando aqueles insetinhos, a cada insetinho aí, mais ou menos um 5% de chance a mais de encontrar as escadas depois. Ó, já chegamos no nível 10 aqui das minas. E no nível 10 a gente consegue a nossa primeira botinha, a bota de couro. É um calçado que te dá defesa e imunidade. Isso aí vai ajudar bastante a você tomar menos dano dos monstros. Então agora eu tenho mais chance aí de sobreviver nas minas. Mas mesmo assim, toma cuidado, porque quando junta muito monstro, você pode acabar morrendo. Bom, eu já tenho bastante cobre, mas eu vou tentar caçar mais. E o meu objetivo agora é tentar descer o máximo que eu conseguir hoje. E vai facilitar bastante os meus próximos dias. Esses níveis aqui, que tem esses negocinhos, esses trilhos de carrinho, eles vão sempre ter uma escadinha lá no fundo. Então se eu não quiser perder tanto tempo achando a escada, eu simplesmente posso seguir reto e lá no fim, lá no fundo, vai ter uma escadinha me esperando. E também aqui eu consigo bastante carvão, então fica a dica aí. Mais uma dica importante pra vocês. Eu vou comer algumas trilhas aqui pra recuperar um pouco de vida. A minha energia, ela tá ok, mas a minha vida tá bem baixa. Então eu tenho que tomar bastante cuidado pra não morrer. Então sempre que tiver esses insetos aqui, eu vou dar preferência pra matar eles antes de começar a quebrar as pedras. E depois eu quebro as pedras. Porque só de estar matando eles, a chance de eu encontrar uma escada é maior. Nossa, é muita dica boa, né? Sobre mineração aí, pra quem não sabia dessas antes. Aí ó, tá aí. E já não esquece de deixar o seu like no vídeo por todas essas dicas que eu tô dando, né? Olha quanto cobre tem aqui. Eu vou pegar esses cobres aqui. Sempre que eu quebro também algum minério de cobre ou algum mineral raro aí, eu consigo algumas experiências em mineração. Então provavelmente hoje eu vou subir o nível de mineração. Aliás, eu já até subi, né? Se eu entrar aqui no menu do personagem, vai mostrar a minha mineração tá no nível 1. Ou seja, significa que hoje eu também posso abusar do tempo e passar da meia-noite. Então eu consigo hoje ir até mais ou menos aí meia-noite 10, meia-noite 20 aqui nas minas. Porque depois eu tenho que usar o resto do tempo pra voltar pra casa, né? Senão eu desmaio. E hoje eu não posso desmaiar. Hoje é um dia muito importante e eu não posso de jeito nenhum desmaiar. Por quê? Hoje é um dia que eu tenho que vender tudo isso que eu tô pegando no chão. Olha só, esse aqui é um nível bem bacana. Tem bastante quartzo, bastante cobre. E eu vou tentar também descer o mais rápido possível. Aquele cobre lá, ele tá bem longe, então eu não vou perder tempo indo lá pegar ele. Aquele quartzo, aliás, o cobre tá aqui, né? Mas antes de quebrar as pedras normais também, eu vou dar preferência pra quebrar as de minério de cobre, né? Aí eu consigo principalmente cobre ao invés de só pedra. Esses insetos aqui, eles são bem chatos, mas se você conseguir matar eles facilmente, é bom também porque eles dão carne de inseto. E a carne de inseto, eu já falei aí que ela vai ser bem importante daqui pra frente. Então eu vou comer mais algumas tirivas aqui pra recuperar a energia e também a minha vida, que ambas estavam bem baixas. E eu vou continuar minerando aqui, tentando achar as escadas, que o meu objetivo principal hoje é tentar descer o máximo que eu conseguir. Então dá preferência pra quebrar essas pedras marrons primeiro, e depois você começa a quebrar as pedras cinzas. As pedras marrons, elas não dão experiência em mineração, a cinza dá, ó. Perceba que se eu quebrar a cinza, eu ganho 3. A marrom não dá nada. Mas pra quebrar a cinza, você gasta mais energia, você precisa dar mais picaretada. Uma coisa que eu vou fazer também é pegar uma tochinha, essa tochinha vai me ajudar depois. Então se você achar uma tochinha no chão aí, eu recomendo você pegar. Não precisa pegar mais que uma não, pega uma só. Vão ter níveis aí nas minas que elas vão ajudar bastante. Então, se você encontrar uma, pega. O dia passou bem rápido, então eu tenho que tomar cuidado aí pra eu não acabar desmaiando. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir descer até o nível 20, porque senão eu vou acabar desmaiando. E hoje é um dia que eu não posso desmaiar de jeito nenhum. Então eu tenho que já subir as escadas aqui. Infelizmente, eu não vou conseguir salvar esses níveis, mas não tem problema não. Uma coisa que eu vou fazer então é pegar tudo que der pra pegar aí, que eu possa vender, que tá aqui dentro do baú. Algumas coisas eu posso deixar aqui, e aí eu pego depois. Mas tem coisas importantíssimas que eu preciso levar junto comigo. Que são os peixes, os peixes eu vou vender. E também todos os minérios aí que eu puder pegar, que eu possa vender. E vou levar também a vara de pesca, que ela vai ser útil amanhã. E bom, agora eu vou tentar correr lá na fazenda antes que eu acabe desmaiando, porque eu tenho que vender essas coisas aqui. São 1h30 já, eu vou tentar correr o máximo que der aqui, porque senão eu vou acabar desmaiando. E eu tenho que vender essas coisas de todo jeito possível. 1h40 já, então tem que ser rápido. E consegui, cheguei aqui no baú de remessa, vamos enviar tudo que der. Bom, eu vou começar a colocar aqui tudo que eu preciso pra poder ganhar dinheiro. Então, topázio, os geodos que eu acabei pegando, as únicas coisas que eu não vendo de jeito nenhum são o cobre, que vai ser importantíssimo, as pedras, que também vão ser importantes, e os outros minérios de ouro e ferro, e também os quartzos, que eu vou usar depois. Tanto quartzo, quanto quartzo de fogo. Quartzo de fogo é ainda melhor, e eu preciso guardar eles de todo jeito. Mas de resto, eu posso vender tudo. Essas coisas aqui eu não costumo vender não, eu só vou vender os peixes e esses minerais raros aqui, que eu acabei encontrando, né? Ou consegui alguns pescando. Ah, o carvão também, eu não posso vender de jeito nenhum o carvão. Mas os peixinhos, esses alhos porosos, esses narcisos também eu posso vender. As xerívias também eu guardo pra depois recuperar mais energia quando eu precisar. E os dias seguintes aí eu vou precisar de muita xerívia. E muita coisa pra recuperar energia também, vocês vão ver. Mas enfim, tudo isso aqui eu vou deixar comigo, né? Isso aqui vai ser importante. As únicas coisas que eu vou guardar são essas aqui. Aliás, eu vou usar isso aqui também. Eu vou só guardar essas coisas aqui que eu não vou usar amanhã, mas essas outras aqui eu vou usar sim. Aliás, quando eu guardar tudo aqui, eu só vou dormir. A gente finaliza o dia, e depois eu mostro amanhã, dia 6, o que eu vou fazer. Então tá aí, subimos um nível de cultivo, né? De tanta xerívia que eu colhi, e agora sim eu tenho a receita do espantalho. Agora sim, eu vou fazer com que os corvos não comam as minhas plantações. Obrigado, né, Stardew Valley? Já perdi duas xerívias já. Subi até cultivo nível 2 aí, liberei umas receitas bem bacanas, e também subi o nível de mineração, como eu havia dito antes. Então não vou sofrer a penalidade na energia. E eu consegui aí uma pequena bagatela de 8.500, vendendo os peixinhos que eu acabei pescando, e também aqueles minerais que eu consegui nas minas, ou pescando também. Então é bastante dinheiro pra conta, e hoje, dia 6, eu vou precisar de bastante dinheiro mesmo. Amanhã, o dia nublado, com brisa leve. Esperem por bastante pólen, olha só, vai ter bastante florzinha aí pra nós. Dia 6 de primavera, hoje é um dia especial. Já vamos ler o que tem nessa cartinha aqui. Ah, uma cartinha do Billy falando sobre as varas de pesca. Opa, tem mais uma aqui. Brunocca, como vai docinho? Sinto muito sua falta desde que fui embora. Espero que a vida na fazenda seja tudo que você sonhou. Com amor, mamãe. Estou mandando seus biscoitos favoritos. Olha aí, recebeu um biscoitão da mamãe. E esse biscoito aí vai ajudar bastante a gente pra comer e recuperar energia, né? Então, valeu aí, mamãe. Uma cartinha da Robin falando que ela pode construir um poço se a gente quiser. Mas, por enquanto, vamos deixar quieto, né? Não tenho dinheiro pra fazer poço, não. Mas, coisas importantes que eu preciso fazer hoje. É pegar bastante carvão e os minérios de cobre que eu peguei e as pedras também. E eu vou fazer isso aqui pra começar o dia. Eu já vou começar fazendo uma fornalha. Aliás, a fornalha, ela gasta 20 de cobre. Então, eu posso fazer até duas. Porque o objetivo é tentar fazer 5 barras de cobre. E com 25 minérios de cobre, eu já consigo as 5. E eu já vou deixar ali fazendo a minha barra de cobre. Outra coisa que eu posso fazer também, como eu havia dito antes, é aquela receitinha de isca que a gente faz com as carnes de inseto. Então, eu consegui algumas lá nas minas. E agora, eu consigo fazer algumas iscas também com as carnes de inseto que eu peguei. E essas iscas aí, eu já posso colocar na vara de pesca. E aí, eu não preciso mais comprar iscas lá com o Willy. Dá mais uma dica aí. Hoje vai ser um dia batata. E eu vou mostrar o porquê disso pra vocês. Mas eu preciso, é necessário, eu dar uma limpada aqui em toda essa região que eu vou plantar algumas coisinhas. Então, hoje é o dia que eu vou comprar algumas sementes. Eu vou plantar algumas coisas. E eu preciso limpar toda essa área aqui pra poder ter bastante espaço de plantação. E depois que eu der uma bela de uma limpada aqui, eu vou dar uma passada lá na Joja. Onde as sementes são um pouquinho mais baratas. Eu também preciso dar uma passada no Clint, né? É um dos motivos de eu estar fazendo as barras de cobre. Vou até colocar mais aqui pra fazer já. E essas barras de cobre, elas vão servir pra fazer a primeira melhoria de ferramenta. E uma das ferramentas mais importantes, a que eu mais recomendo você subir aí no começo, é a picareta. É a que mais utiliza aí, pelo menos eu utilizo mais a picareta do que qualquer outra ferramenta logo no começo. E ela vai ser importantíssima pra quando a gente continuar lá nas minas. Então, com uma picareta de cobre, eu vou gastar menos energia. E vai facilitar bastante a descida lá, encontrar as escadas e tudo mais. Então, já vou deixar aqui minha última barra de cobre sendo feita. E o resto dos minérios que sobrou, eu posso guardar. Bom, aqui eu acho que já tá bem limpo. Eu consegui bastante espaço. Essa fazenda aqui é um pouco fácil de limpar. Não tem tantas coisas difíceis aqui nessa região. Como aqueles troncos gigantescos. E também aquelas pedras enormes que eu não consigo tirar de jeito nenhum. Eu vou começar a dar uma enxadada aqui na terra, porque eu vou plantar algumas coisas aqui. E não é pouca coisa não. Eu vou plantar muita coisa hoje. Então, eu tenho que deixar aí a terra bem preparada. E olha lá, minha energia já tá acabando. Eu vou comer esse biscoitão aí que a mamãe me deu. Obrigado, mamãe. Mais uma vez. Esse biscoitão aí foi de grande utilidade. E já comei aqui. Bora continuar enxadando. E eu vou já correr também na juja pra comprar sementes. Olha só a cutscene aí do centro comunitário. Então, o Lewis vai apresentar a gente pro centro comunitário. Ele vai abrir a porta que tá fechada e a gente vai ter acesso ao centro. Eu vou pular a cutscene, porque todo mundo já conhece essa cutscene aí. Já é padrão, né? Mas depois eu vou dar uma voltinha lá no centro pra já clicar naquela pedrinha e liberar as missões novas. Bom, o que eu preciso fazer agora é passar no PR e vender tudo que eu conseguir. Então, já vou falar aqui com ele. Eu vou vender esses narcisos. Vou vender o dente de leão. Essa bolota aqui também. Já consegui até uma conquista ali de 15 mil. Vou vender algumas coisas aqui desnecessárias. E essas tiríveis de qualidade também, só pra conseguir um pouquinho mais de grana. E o que eu vou fazer agora é correr lá na juja pra comprar sementes. Já tô aqui na juja e hoje eu vou falar... Olha, um NPC novo. Não é mais a Claire que tá aqui. Então, acho que eles ficam mudando de turno aí. É um novo NPC que a gente pode fazer amizade também. Eu vou dar um oizinho pra ele. É o Martin. Olha só. Tá todo descabelado. Nossa senhora, trabalho escravo aqui na juja, né? E aí, você deve ser a pessoa que vai cuidar daquela fazenda. Meu gerente fez uma reunião pra falar sobre você. Que isso? O Morris fez uma reunião sobre mim? O que vocês andam falando aí por trás de mim, hein, senhor Morris? Tô ligado, hein? Seu jujista safado. Mas esse aí é o Martin. Eu trabalho no mercado juja durante alguns dias da semana. Olha lá. Ele que troca o turno com a Claire, né? Que a Claire trabalha aqui também. Eu já conheci ela. Na verdade, ela trabalha aqui na juja também. Mas eles trocam de turno aí, né? Um dia sim, um dia não. Não sei como é que funciona aí. Mas o que eu vim fazer aqui na juja é simplesmente comprar batata. Eu falei que ia ser um dia batata, então tá aí. Aqui a batata é mais barata. Aqui é 45. Lá eu já mostrei S50 no PR. Então compensa mais você comprar na juja, infelizmente. Ah, eu vou comprar batata, né? Eu vou comprar tudo que der de batata aqui. Mentira, eu não vou comprar tudo que der, não. Eu vou deixar, pelo menos no meu inventário, 200 mil de gold. Por quê? Os duze... 2 mil de gold, não 200 mil. Porque esses dois mil de gold aí vão ser necessários pra fazer o upgrade da picareta. A melhoria da picareta pra cobre, né? Eu consegui 192 sementes de batata. Tá bom. Eu confesso que eu queria ter conseguido mais. Mas tá bom. Eu acho que é o suficiente. Qualquer coisa eu compro mais depois. E o que eu vou fazer agora é dar uma passada aqui no Clint. Ó, quem tá aqui cobrando imposto. Ó lá. Ó. Então, como foi sua primeira noite na velha cabana? Foi bom, já tô passando aí seis dias na cabana. Já acostumei já com os ratinhos que passam no chão. As baratas subindo na parede. É a vida, né? Mas tá aí, o Lewis, ele tá cobrando imposto. Esse cara só sabe fazer isso. Mas não ajuda a vila em nada. Só sabe cobrar imposto dos outros. Aí depois a gente bota a estátua de ouro dele no meio da vila pra todo mundo ver. Aí reclama, né? Mas tá aí, é isso que ele faz com o imposto que ele cobra. Tem que ser exposto mesmo. Vai cobrar imposto? Tem que ser exposto. Entendeu? Imposto. Exposto. Mas vamos deixar o Lewis pra depois, né? O que eu vim fazer aqui é melhorar ferramentas no Clint. E eu vou melhorar a minha picareta de cobra. Então tá lá. Requer dois mil de gold e também cinco barras de cobre. Eu já tenho as barras de cobre e os dois mil. Então eu vou entregar pro Clint. E agora vão ser dois dias até ele melhorar a minha ferramenta. Ou seja, no dia nove eu já vou... Ou seja, lá no dia oito eu já vou tá podendo usar minha picareta de novo. E aí a partir do dia oito eu vou focar simplesmente nas minas. É o dia todo na mina. Só vou na mina. Fazer tudo lá nas minas. E se você quiser mais dica de mineração, já ativa as notificações aí. Porque eu vou tá dando muita, mas muita dica mesmo. Aliás, eu já dei um monte hoje. Então já deixa seu like no vídeo. Por todas essas dicas maravilhosas aí que eu tô passando pra vocês no começo dessa série de Stardew Valley. Ah, toma aí. Vamos pegar o regador que eu vou precisar dele agora. E nossa senhora, agora eu vou ter que plantar tudo isso de batata. Vou ter que regar também. E talvez eu até precise dar mais uma enxadada na terra porque é muita batata mesmo. Mas é a vida, né? Vamos lá. E aí você me pergunta, pra que tudo isso de batata? O que é que você vai fazer com tudo isso aí? Ah, meu pequeno gafanhoto. Vocês vão ver. Isso aí vai ser importantíssimo. Não só pra ganhar dinheiro. Não é o principal objetivo de tá comprando tanta batata, não. Até porque a batata não é uma coisa boa pra você ganhar dinheiro. Tem coisas muito melhores. Mas é por conta principalmente da experiência que a batata dá. É isso mesmo. Experiência em cultivo. A batata, ela dá muita experiência. E ela não é uma coisa que custa tão caro. Então é basicamente um custo-benefício aí que você tem. Você compra uma coisa barata e ganha bastante recompensa com isso. Aí já fica mais uma dica aí, né? Olha só. Bom, eu tenho mais 27 batatinhas. Então é mais umas enxadadas. E eu vou ter que depois regar tudo isso. Nossa senhora, tô até vendo. É hoje que eu morro. Mas vai valer a pena, eu garanto. 5 batatinhas já vou plantar aqui. E tá lá, vão ser todas elas. Agora eu só preciso regar. E vamos regar. E à medida que a água do regador for acabando, eu já encho ali do lado. Foi um dos motivos aí principais de eu estar plantando todas as coisas aqui embaixo. Quando a água acaba, eu simplesmente venho aqui e encho. E continuo regando até o fim do dia aí. Ah é, quando a energia estiver acabando, eu vou comer as tirívia pra recuperar. E logo mais eu vou estar pescando alguns peixes também. E os peixes que eu pescar daqui pra frente, talvez eu não venda eles. Eu vou utilizar mais eles pra recuperar energia. Não todos, mas alguns peixes eu vou comer pra recuperar energia. Mais uma vez enchendo o regador. É. E agora eu vou ter que regar isso aqui todo dia que não chover, né? Todo dia que não tiver chuvinha, eu tô ferrado. Vou ter que regar aí quase 200 batatas. Então vamos tentar torcer aí. Torce por mim pra que chova logo. Pra facilitar a minha vida, né? Tem que comer mais tirívias aí, porque a energia já acabou. E até o dia tá acabando já. Então tem que tomar cuidado aí também. Pra eu tentar utilizar o máximo de tempo que der pra fazer as coisas que ainda dão, né? Provavelmente se sobrar um tempinho, eu ainda vou continuar pescando hoje pra conseguir alguns peixinhos. E as minhas tirívias, elas estão acabando. E quando acabar, eu vou precisar comer alguma coisa. Eu preciso caçar alguma coisa pra comer. E é assim que a vida funciona. Não pode morrer de fome também, né? Terminei de regar tudo. Oh, tô até cansado. Eu vou guardar algumas coisas aqui. E eu já vou fazendo outras também que são importantíssimas. Que é o quartzo e o ouro. Todos esses minerais raros aí que eu for pegando, eu já vou começar a transformar eles em barras. Eles vão ser extremamente úteis daqui pra frente. Então eu já vou tentar acelerar esse processo mais rápido que eu conseguir. Vou pegar madeira também pra fazer mais um baú. Esse baúzinho eu vou colocar lá onde eu tirei o de pesca. Pra caso eu esteja pescando muito mais coisa do que eu consiga carregar. Então eu não quero perder nada que eu conseguir. E agora eu simplesmente vou guardar as ferramentas aqui. Eu só vou levar a inchada, principalmente pra caso eu ache alguma minhoquinha. Eu vou levar também a minha vara de fibra de vidro, porque hoje eu vou pescar. Vou continuar pescando na verdade, né? Hoje eu já fiz muita coisa. Oh, o arrozinho lá, ó. Tá crescendo. Faltam cinco dias aí pra ele nascer. Ele tá sendo regado automaticamente. Então, pelo menos aquilo eu não preciso regar. As duzentas batatas eu preciso. Mas eu vou utilizar esse restinho de tempo aqui que eu tenho nesse dia pra continuar pescando. Eu não vou conseguir subir o nível de habilidade hoje. Então eu tenho que tomar cuidado pra caramba pra não tá ficando exausto ou passando da meia-noite. Porque senão hoje eu vou ter penalidade na energia. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Vocês estão vendo que ali naquele lugarzinho ali tá com bolinha saindo da água? Quando tiver essas bolinhas, tenta sempre pescar, sempre que der, né? Pescar nesse lugarzinho. Então joga a boia onde tá saindo bolinha da água. Ó, consegui até mais broto de arroz aqui nesse baú. Então eu consigo plantar eles depois também. Eu não preciso regar eles. Mas essas bolinhas aí significam que... Ó, tá vendo que aparece um negocinho azul quando eu jogo ali? Significa que ali eu consigo pescar os peixes mais rápido. Então perceba aí que em menos de trinta segundos eu já consegui pescar umas quatro coisas diferentes. Mas ó, eu tenho que jogar a boia ali em cima, que eu acabei errando. Mas se eu jogo ali em cima eu consigo pescar as coisas mais rápido. Os peixes mordem a isca mais rápido. Então fica mais uma dica de pesca aí que eu não dei no outro vídeo, mas eu tô dando nesse aqui. Então ó, eu vou arremessar ali. E ó, tá vendo que aparece uns maizinhos azul bem pequenininho? Mas isso significa que a boia caiu ali em cima. E agora eu vou conseguir pescar os peixes mais rápido. Outro negativo é que quando essas bolinhas elas... Ó, mais coisa aqui. É que quando elas estão muito perto da terra, né? Muito próximas da terra, significa que os peixes vão vir de pior qualidade. Ou seja, você vai pescar mais rápido, só que os peixes não vão vir tão bons assim quanto você pescaria se fosse mais longe a boia, né? Eles entenderam. Mas é bom, porque você pesca bastante. Então acaba compensando. Só tem que tomar cuidado aqui com o horário, né? Pra eu acabar não passando da meia-noite. Então quando for mais ou menos ali umas 23 horas, eu já corro lá pra fazenda pra poder dormir. Ah, a boinha... As bolinhas elas até já sumiram. Então olha lá. Agora eu posso pescar onde eu quiser. Mas já bateu 23 horas, eu vou correr lá na fazenda. Senão eu vou acabar passando da meia-noite. E eu vou ficar zoado amanhã. Eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Eu tenho 200 batatas pra regar. É, minha vida a partir de hoje vai ser complicada. É muita batata. Mas vale a pena. E vocês vão ver por quê. Logo, logo. Então já ativa as notificações aí pra saber quando os próximos vídeos vão sair. Opa, já tem coisa aqui na fornalha. Eu vou pegar isso aqui, vou deixar guardadinho e já vou botar mais coisa pra fazer também. Porque isso aqui é importantíssimo. Sempre que eu puder tá colocando alguma coisa na fornalha, eu vou colocar. E agora eu vou dormir pra finalizar o dia. E tá lá. Hoje eu não subi nenhuma habilidade. Não aconteceu nada demais. Mas olha quanto ícone tem aqui. Ah, é um ícone que eu posso aprender uma receita na TV. Então olha lá. Quando eu tenho alguma coisa disponível pra aprender na TV, aparece um ícone ali em cima. Então hoje eu aprendo a receita Stir Fry. E também aparece um ícone quando a comerciante, né, aquele carrinho de viagem, está disponível. Hoje é domingo, então tem comerciante. Eu posso passar lá pra ver se tem alguma coisa interessante, mas eu não vou não. Porque eu vou perder tempo se eu for. E aliás, aparece um ícone também de aniversário. Hoje é aniversário do Lewis. Eu também não vou dar presente pra ele não. Não tá merecendo não? Compra presente com o imposto que você cobra dos outros aí. E raio de presente o quê? Deixa pro ano que vem. Mas olha lá. Eu vou clicar na rainha do molho pra ver se eu aprendo alguma coisa. E eu aprendi o refogado aí, ó. Uma receita que a gente pode aprender. E o ícone, ele sumiu. Ah, então quer dizer que eu já aprendi a receita, então o ícone desapareceu. Olha que legal. Aí vai ajudar bastante a não perder nenhuma receita que estiver disponível na TV. Ele mostra também o ícone da picareta. Quando eu deixo alguma ferramenta lá no ferreiro melhorando. Esse ícone, ele mostra quantos dias faltam pra picareta tá pronta. Ou qualquer outra ferramenta que você deixe lá no ferreiro também. Então, ó, falta um dia até ela ficar pronta. Até ela atualizar. E amanhã, dia 8, eu já vou conseguir pegar ela. Hoje, dia 7, é um dia bem chatinho. Então, vão ser algumas coisinhas bem monótonas. Ele vai ser bem curtinho. O que eu preciso fazer hoje no dia 7? Eu preciso principalmente regar todas essas batatas aí, né? Agora vai ser o dia a dia que eu vou ter que fazer. Vou também plantar essas coisinhas que eu consegui aqui pescando ontem. E aí, depois, talvez o resto do dia eu passe pescando também. Olha só, a mamãe mandou mais uma carta. E ela me deu um envelope com o dinheiro que o vovô deixou pra mim. Com um quinhentão de ouro incluído no envelope. Caraca, é bastante moedinha aí que coube nesse envelope, né? Mas tá bom, vamos aceitar, né? Dinheiro. E obrigado, mamãe. E obrigado, vovô, também pelo envelope. E o que eu vou fazer agora é pegar as minhas ferramentas aqui que eu acabei guardando. E eu vou plantar essas coisinhas aqui que eu peguei pescando. Eu acho que se eu plantar aqui, eu não vou precisar regar. Vamos fazer um teste. Olha aqui, aqui eu não preciso regar, não. Olha, o corvo comeu aqui, eu acho, hein? Mas se eu plantar aqui na outra fileira, eu acho que ali naquela fileira eu vou precisar regar, sim. Então eu vou plantar aqui mais pra baixo pra garantir, né? Que eu não precise regar. Tá aqui já, vou enxadar a terra. E eu preciso começar a fazer os espantalhos agora também pra não perder nenhuma plantação, né? Acabei que eu esqueci de fazer um e de colocar ele aqui. Eu acabei perdendo uma plantaçãozinha aí de broto de arroz. Eu também não quero perder nenhuma batata que eu acabei plantando ali. Então eu já vou pegar as coisas necessárias pra fazer os espantalhos. E eu vou fazer o máximo que der. Eu tenho só a madeira suficiente pra fazer um espantalho. Então eu tenho que colher mais madeira aí. Ah, o mod também que eu adicionei, ele mostra a área do espantalho aqui, ó. Que tá abrangindo, né? Então toda essa área aqui que ele ficou em verde. Que significa que o espantalho tá cobrindo aquela área. Que vai proteger aquela área lá dos corvos. Mas vocês viram também que não protegeu todas as batatas. Eu vou precisar pelo menos fazer aí mais uns dois espantalhos, eu acho. Então eu vou colher um pouquinho de madeira aqui pra tentar fazer mais alguns. Beleza, aqui eu já tenho madeira suficiente pra fazer mais dois. Um eu vou colocar aqui. E o outro talvez eu coloque... É, eu vou colocar aqui nas batatas que são mais importantes. Depois, na hora que eu tiver mais madeira, eu faço pra colocar lá nos brotos de arroz. O ideal seria ter deixado um espaço aqui no meio das batatas, né? Mas eu fui inteligente e não fiz isso. E o que eu vou fazer agora é começar a regar tudo isso aqui. E aí, minhas xeríveas aí. As 70 xeríveas que eu colhi já estão praticamente acabando. Então, é muita energia que eu tô gastando nesses dias. E eu vou gastar ainda mais logo daqui pra frente. Então eu vou precisar, sim, pescar muito peixe aí pra eu poder tá comendo eles. Terminei de regar. Ai, faltou um só. Ah, não. Aí, agora sim foi tudo. Reguei tudo aí. Eu já vou colocar esses negócios aqui pra fazer também, né? Eu já vou agilizar o processo tudo. Olha, ele mostra até o tempo ali quanto falta pra terminar o quartzo refinado. Isso aí é bem bom. Eu vou também guardar as ferramentas que eu não vou utilizar aqui. Elas vão ficar aqui dentro do baú e algumas coisinhas agora eu vou levar pra continuar o dia pescando. Esse resto de dia aí eu vou utilizar ele todo pra poder pescar. E esses peixes que eu consegui a partir de agora não vou vender. Eu vou utilizar eles aí como fonte de alimento mesmo. Até porque só sobraram 8 xeríveas ali. É muito pouco. E eu tô gastando bastante energia. Vocês perceberam, né? É muita energia pra regar as batatas e também muita energia que eu vou gastar quando eu for lá nas minas. Então eu vou precisar de bastante peixe pra recuperar energia. Esse baúzinho eu vou colocar aqui então pra guardar as coisas aí por excesso. E eu vou continuar o resto do dia pescando aqui no laguinho da montanha. Como eu já falei pra vocês, é o melhor lugarzinho que você pode pescar. E aí se aparecer alguma coisa interessante eu volto pra mostrar. Tô conseguindo bastante peixe bom, bastante peixe que recupera bastante energia. Então isso aí vai ser muito útil pra mim daqui pra frente. Baúzinho de tesouro. Vamos ver o que vai sair dentro dele. Olha só que eu consegui no baú um pequeno anel com imã. Esse anel aqui ele é bem interessante pra quando a gente for nas minas. Porque ele atrai as coisas que estão perto de mim, né? Eu consigo puxar as coisas que estão mais longe. E fica mais fácil, eu não perco tanto tempo correndo atrás delas. Esse anelzinho aí vai ser muito bom. Tenho bastante sorte de ter achado ele logo no começo. Bom, fica a dica aí. Pega todos os baús de tesouro que você encontrar aí pescando. Pode vir coisa muito boa dentro dele. Olha as bolinhas aqui, só que eu não vou pescar ali porque eu vou pegar, se eu for pescar ali, peixes de menor qualidade. Então eu vou tentar dar um pouco mais de preferência pra pescar nesse lugar e conseguir peixes de maior qualidade que eu posso conseguir aqui. Agora é isso, né? Já tá quase meia-noite ali, vamos pescar até o dia clarear. Eu tô achando que aquele baú ali que eu coloquei ali não vai servir de nada. Mas enfim, né? Tá aí. Já passou da meia-noite já, então provavelmente eu vou pescar mais uns 2, 3 peixinhos aqui. E aí eu já corro lá pra fazenda pra poder finalizar o dia. Hoje eu não posso desmaiar, eu subi um nível de habilidade, mas eu tenho dinheiro no inventário. Então se eu acabar desmaiando, vão pegar esse dinheiro de mim aí. Eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Então isso aqui foi o último peixe que eu pesquei, né? Na verdade um CD quebrado. E agora eu vou voltar lá pra fazenda pra poder finalizar o dia, antes que eu desmaie. Tamo aqui já e vamos correr lá na cama, né? Que já vai bater 1,30 ali e eu tenho que tomar cuidado. Lembrando que esses peixinhos aqui eu não vou vender, então eu posso até guardar essas coisas aqui que eu peguei. Só que a isca vai dentro da vara, né? Todos esses peixinhos aqui que eu peguei, eu vou guardar eles no baú e eu vou comendo à medida que eu for precisando. E vamos finalizar o dia que deu pra fazer bastante coisa, né? Dormir por hoje e acabar o dia 7 subindo o nível em coleta, ok? E pesca nível 7. E a gente aprendeu mais algumas receitinhas aí. E é dia de chuva! Aê, a picareta tá pronta também, a picareta de cobre tá pronta. Já podemos pegar ela lá no clint e começar de novo a minerar. Mas isso eu vou deixar pro próximo vídeo, porque isso aí deu pra fazer bastante coisa. E nos próximos dias eu vou focar na mineração. Então fica ligado, se você quer dicas de mineração, além das do que eu já dei hoje, né? Nos próximos dias eu vou tá focando na mineração e dando dica pra dedéu aí. Tudo que eu lembrar eu vou falar pra vocês. E eu espero que ajude alguém aí de alguma forma. Mas se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like. Também se você não for inscrito, já se inscreve no canal aí, me dá essa porcinha. Ativa a notificaçãozinha pra saber quando o próximo vídeo vai sair. E fiquem bem!